Estou de luto e tenho uma triste notícia para transmitir a todos. A Incintra morreu a vergonha. A República, a nossa querida República, com estes políticos trapaceiros que existem, Incintra, está prestes a ir a enterrar. Agora, se nós deixarmos, se nós deixarmos, porque se abrirmos os olhos, se nos limparmos as lágrimas, e se resolvermos lutar, facilmente chegamos à conclusão que estamos a ser enganados pelo PS. Facilmente chegamos à conclusão que estamos a ser enganados pelo PSD. Facilmente chegamos à conclusão que estamos a ser enganados pelo Chega. Estas três forças políticas enganam, aldavam os Sintrenses, se não vejamos as candidaturas. Basílio Horta, se ganhar, quando tomar posse do cargo, terá 78 anos de idade. Quatro anos? Alguém acha que ele vai ser Presidente de Câmara até aos 82? Olhem o que ele fala. Nós vamos ter que distinguir o futuro em dois momentos. Os investimentos até 2023 e os investimentos que vão para lá no 2023. É, quando anunciou a sua candidatura, falou em 2023, na cabeça dele, é o ano em que faz 80 anos, será ir-se embora e deixar-nos o rapaz de Redemoro em Presidente de Câmara, sem nunca ter ido a votos. Isto é enganar os Sintrenses. PSD, igual, tem esse médico que vem de Cascais. Não vai ser eleito de certeza. Há que lhe perguntar. Seu doutor, o senhor vai-se demitir de deputado, não é suspender o mandato, é demitir-se de deputado, para nós termos a certeza que ganha ou não ganha, fica cá, ocupa o seu lugar de vereador? Ou o verdadeiro candidato é o número 2 de Batista Leite, que, por sua vez, é avançado de Basile e Borta. Isto são eleições. E isto? Isto escolui-os. A Comissão Conselhia do PSD, avançada por Basile e Borta. Por isso é que não quiseram marcar Almeida como candidato. E depois veio o Chega. O Chega apresenta como candidato em Sintren, um senhor que disse há pouco tempo que o seu objetivo é ser deputado na Assembleia da República. Ele nunca falou de Sintra. Nunca falou da Câmara de Sintra. Disse mais. Disse que o outro objetivo era ser deputado europeu. Não fala de Sintra. Nunca falou de Sintra. Só vem para aqui porque o partido o mandou. E porque não lhe arranjou um tacho melhor. Porque anda à procura de tacho. O Chega em Sintra anda à procura de tacho. Ou então desafio, já que ele gosta de desafios, façam como eu. Diga já aqui. Se for eleito, não receba um cêntimo da Câmara. E tudo o que tiver direito, todos os proventos que tiver direito, são para dar a instituições do Conselho de Sintra. Assuma já esse compromisso. Faça como eu. Diga que não receba um cêntimo. E aos outros candidatos, exatamente o mesmo desafio. Vamos lá ver. Então, quem é na verdade o candidato do Chega é este ponto de interrogação. É uma senhora que ninguém conhece. O verdadeiro candidato do PS é o rapaz do Rio de Moura. O verdadeiro candidato do PSD é o avançado pelo Brasil. O verdadeiro candidato do Chega é uma senhora que ninguém conhece. morreu a vergonha em Sintra. Ai, minha querida República, minha querida República, vamos lá tentar-te pôr mais alto. Mas não é com esta gente que apareceu em Sintra. Que vergonha, sintrenses, se votarem nesta gente. A Saleia TV é a televisão online dos conselhos da região de Saleia. Durante as eleições autárquicas de 2021, publicaremos aqui aquilo que os partidos entenderem que devemos publicar e que nos mandem já feito. Com imagens. Ah, só não publicamos de partidos xenófobos, racistas, intolerantes, extremistas.